Nesses sete jogos de 2023, que é uma temporada acidentada do Jeromel, ele machucou o joelho, depois teve um outro problema, né? A gente não pode... Nas temporadas passadas também, ele conseguiu performar na Série B. Mas antes ele ficou um tempão parado. O senhor tá esquecendo disso. Não, o Kahneman, tu tá confundindo o Kahneman. Não, não, não. É uma pena que o Paulinho não tá aí, né? Ele tá em casa. O Jeromel também teve problemas físicos. Nos últimos quatro temporais ele teve muitos problemas, tá? Mas na Série B ele conseguiu performar. Só quero ponderar que nas sete partidas que o Jeromel jogou nessa temporada, em pelo menos 50% delas, ele foi um dos melhores jogadores do Grêmio, então. Um dos melhores? Contra o Fortaleza lá, ele foi um dos melhores. Tá, você tá olhando com o coração, é difícil. Não, não. Eu tô olhando técnicamente. Exatamente, eu tô olhando técnicamente. Não, perfeito. Vocês lembram do jogo Grêmio Cruzeiro, que é o jogo da volta do Jeromel? Sem dúvida, sem dúvida. 10 meses parado. É uma conclusão que não é o departamento de futebol sem tomar. É o departamento médio. A conclusão é, quando joga, dá a resposta. Quando joga. A questão é, quantos jogos o Grêmio pode contar com o Jeromel? O Alberto Guiara tem que chegar e pegar o telefone e ligar pro médico do Grêmio e perguntar o seguinte. Doutor, olha só. Quantos jogos o Jeromel tem condições de desempenhar em alto nível em 2024? Com Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e Gauchão. Tantos. Vale a pena? É isso, mas isso é ótimo, né? O Pedro Oliveira me informa aqui, ó. Nas últimas quatro temporadas, Ribeiro Neto, Pedro Jeromel tem 120 jogos. Médio de 30 partidas por temporada. Quase um Brasileirão inteiro. 30? 22 tem 46? Jogos por temporada, é a metade do calendário. É a metade do calendário. Mantenha a média. O Suárez vai jogar 54? 50 é média. Muito bem, Farido, queremos te ouvir sobre Pedro Jeromel. Recentemente num programa aqui... Carinhado, Farido. Recentemente tu falou aqui num programa que era contra a permanência do Jeromel por 1,200, 1 milhão por mês. Sim. Qual é a tua posição, Farido? Não, primeiro que o futebol não é história, é momento. A história do Jeromel jamais vai ser apagada, um jogador extraordinário, um dos maiores zagueiros que eu vi jogar no Grêmio, vi Deleon, vi Adilson, nossa, vi tantos zagueiros bons. O Jeromel jogou mais que os dois? Não sei. Jogou mais que os dois? Não sei, não sei. Minha opinião jogou mais que os dois? Não sei, tu viu o Deleon jogar? Jogou evidente. Não precisa ir acompanhar, nascido, mas acompanhei vídeos pela história do Deleon. E o Jeromel jogou mais. O Deleon jogou muito, o Futebol. O Jeromel jogou mais. Não, não sei, não sei. Mas eu sou fã do Jeromel. Vai se instituir no debate que tudo o que aconteceu antes, a história, a história, né? É superior à contemporaneidade. Nobre apresentador, você vai encontrar o inimigo. Eu sou mais velho, tá? Eu sei disso. Abraça ele, que nem tu abraçou o Farid. Abraça ele, explica pra ele. Chega, vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Só cuirou o microfone aí. Tá, tá. Apresentador assim. Fui atropelado aqui por uma jamanta. Uma jamanta me atropelou aqui. É que o Jeromel jogou mais que nem. Tá, atropelou aqui. O que mais que não? O Grêmio, tu vai convidar comigo. O Grêmio de Ayrton Pabilhão. Ayrton Pabilhão, o Grêmio de Antieta. Antieta jogou lá. O maior zagueiro do Mundial, tá com a Copa de 70. O Grêmio de Deleon. Um dos maiores jogadores da história do Grêmio. Muitos zagueiros o Grêmio teve. Balói. Balói. Estava perto do Jeromel. Não, não. Aqui era um outro zagueiro. Jogou muito, mas não falava. Então assim, ó. Campeão da América. O Grêmio de Jeromel, né? Calma. E o Grêmio de Jeromel. É, o Jeromel. O Jeromel veio depois de todos esses aí. Tudo bem, tá? E Jeromel acima de Baidek. De Deleon. Não, não. Eu vou tentar acabar a minha tese agora. O Jeromel. O Jeromel tem a posição dele. O Jeromel jogou muito. Só os números que o Pedro nos ajuda. O Jeromel jogou mais nas últimas temporadas que o Cano. Por exemplo, em números. Em boa comparação. Eu vou voltar aqui a minha opinião, tá? Eu quero dizer o seguinte. Futebol. Futebol. Futebol não é... Tá provando do teu veneno? Tem já negócio aí daqui. Você tá provando do teu veneno. Quando ninguém consegue falar, né? Calma lá. Agora tu tá provando do teu veneno. Futebol não é história. Futebol é momento. Futebol não é gratidão. Futebol também é história. Mas o futebol é momento. Momento do Jeromel, eu com dor no coração, falei isso aqui, chorando por dentro. E choro se preciso for, pra dizer o seguinte. Acabou. Não, não tem que renovar. Nem por três centímetros? Não, não tem que renovar. Olha, é forte, hein? Eu respeito o Jeromel. Reverência, reverência, reverência. Jeromel, Jeromito, Jerogênio, Gerofenômeno. Mas acabou. Tudo na vida acaba. A vida é feita de ciclos. Acabou. E infelizmente, acho que o Jeromel deve ser extremamente homenageado pelo Grêmio em toda a sua história a partir de agora. Que Jeromel pode ocupar um cargo de gerente de futebol. Aposentatriz. Aposentatriz. Gerente de futebol. Não, não. Não, não. O que é isso? Gerente de futebol. Jeromel pode ser guindado a gerente de futebol do Grêmio. Só que as coisas passam. Outros surgem. Outros vão surgir. Então, eu quero dizer o seguinte. Quando o Ribeiro fala que não é falha... Não dá pra falar aqui. Mas tá todo mundo que ouviu, não. É uma palhaçada, cara. Eu tô falando e esse cara tá dando um palhaço aqui do meu lado. Quando tu faz isso, tu fica bravo. Não, eu não quero fazer isso. Tu não vai me chamar de palhaço. 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 É assim que tu faz. É assim que tu faz. É assim que tu faz. Eu tô meio surdo aqui. Eu quero só dizer o seguinte. Eu quero só dizer o seguinte. Palhacinho. Eu quero só te dizer o seguinte. Volta. Me perdi o raciocínio. Deixa eu só ter. Não, eu quero dizer o seguinte. Só pra concluir. Não. Não tem que renovar. Mas tem que homenagear ao máximo. Não façam cortes estúpidos depois. Não, porque acabou. Acabou como jogador de ponta. E quando o Ribeiro fala, o Grêmio precisa de dinheiro. Além de dinheiro, o Grêmio tem que pagar. E nós vamos falar do Bitelo daqui a pouco. O Grêmio tem que pagar suas contas. O Grêmio precisa arrumar dinheiro. Então não é assim, 360 mil, 380 mil, que é dinheiro sobrando. Não tem dinheiro sobrando. Eu só quero falar uma coisa sobre o Jerogal. Não tem dinheiro sobrando. Jeromel, eu te amo e vou te amar sempre. E te quero no meu coração e a torcida do Grêmio te ama. E vai te reverenciar e eu me ajoelho para ti, Jeromel. Mas te digo uma coisa. Obrigado por tudo. E seja um grande gerente de futebol. E vá para o vestiário do Grêmio, porque eu sei da tua liderança, Jeromel. Muito obrigado.